Camisa me ligando. Oi patrão. Oi, Catiô. Por que você não saiu ainda? Como é que é? Por que que eu não saí ainda? Eu digo? Diga. Não, digo. Tem uns caminhão me trancando aqui ainda, patrão. Por que que eles não saem? É, os caras... Por que que os caras não saem? Tem um motorista do 1113 ali que chegou aqui agora e tá carregando ólevis ainda. Ih! Deve ter entrado... Esse vai devorar. É. Tem um motorista do Iveco aqui e o cara chegou aqui brigando com a mulher e voltou pra casa. Esse não veio mais trabalhar. Tem um motorista do Iveco. É, ali tem agora um outro mercedão ali e... O cara tá fazendo arte. Ih! Tá fazendo arte. Daqui a pouco libera e a gente não vai trabalhar. Segunda feira é esse mesmo, patrão. Segunda feira é esse mesmo. Tá bom. Daqui a pouco nós vai e dá tudo certo, hein.